já voltamos, oito horas nove minutos, de volta com Folha no Ar, sempre ao vivo aqui pela Folha FM, eh, também nos, na nossa página aí no Face, no YouTube e no Instagram. Voltamos com o professor Alberto Ágio, historiador, professor titular da Universidade Estadual Paulista, Unesp e especialista em história política da América Latina. Então voltamos aí com o nosso querido professor Alberto, o oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano. E laboratórios Plínio Bacelar, além de apoio da Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Eu chamo Aluísio, por favor, pra você abrir esse bloco aí pra gente, por favor. Professor, vamos falar da eleição, eleição chilena. É, agora é 19 de dezembro, segundo domingo daqui de em diante. O segundo turno, entre o candidato de, de, de tema direita, né, o José Antônio Cache e um candidato de centro-esquerda, o Gabriel Boric. O Chile, ele é, sob muitos exemplos, sob muitos aspectos, um exemplo pra América do Sul. É a economia mais acertada do América do Sul, né, mas e traz fruto de um, talvez a ditadura militar, das ditaduras dos anos 70, 70, foram instaladas no, no, na América do Sul, a mais sangrenta, junto com a Argentina, talvez. Mas, é, foi a única que talvez tenha deixado um legado positivo, a despeito de, dessa, dessa coisa indesculpável, que foi a, o assassino de, de seus próprios concidadãos, mas uma economia acertada. É, e padece também disso, que deixou, é, é, deixou déficits, déficits sociais que foram cobrados nas manifestações de ruas de 2019. Como é que o senhor vê essa eleição e que exemplo, essa eleição e a própria história recente do Chile podem dar pra América do Sul e pro Brasil? Olha, a eleição no Chile, agora, né, dia 19, é do segundo turno, ela define, né, entre esses dois contendores, Gabriel Boric, que é uma expressão dos movimentos estudantis do início do século, nesse século XXI, né, e que depois aparece como liderança de um pequeno partido de esquerda, que vai crescendo, juntando outros, criando a frente ampla, que depois se alia ao Partido Comunista e, no contexto da luta pela constituinte, cria uma grande coalizão, chamado Aplebo Dignida. Então, ele é candidato desse imenso grupo. Contra o José Antônio Casti, que é um um líder de direita, experiente, foi deputado, é, é, alguém que avança politicamente no contexto de crise das direitas no Chile, lá tem várias direitas, desde a pinochetista até a mais liberal, que governou o Chile em coalizões as mais diferentes, e ele, no primeiro turno, o Casti, assumiu um discurso muito, muito radicalizado do ponto de vista da direita, se aproximando até do pinochetismo. Mas, no entanto, como na política chilena, é, tudo é muito flexível, muito móvel, o que, o que está ficando claro é que, quando os dois passaram para o segundo turno, a necessidade de ampliação de apoios políticos fez com que ambos mudassem o seu programa. Então, esses dois candidatos que chegam à eleição do próximo domingo, não esse próximo UOU, que é dia 19, são candidatos já com perfis diferenciados daqueles que venceram o primeiro turno. Então, é muito interessante isso do ponto de vista do estudo da política, do entendimento da política. São mudanças profundas dentro do seu programa? Sim. Se a gente for ver o Caste, ele assume algumas demandas da direita moderada, que está no governo Pinheira, que é o governo atual, que tinha um candidato chamado Sebastian Sichel. Esse Sichel faz uma, um arrasoado de nove pontos para o Caste. E o Caste aceita esse, esse arrasoado que, de certa forma, pira tudo do radicalismo de extrema direita que o Caste assumiu no primeiro turno. Então, é assim, imagina o Bolsonaro aceitando a manutenção do casamento de pessoas do mesmo sexo. Você acha isso possível? O Bolsonaro indo para o segundo turno e alguém diz para ele, olha, eu apoio você se você aceitar isso, se você declarar isso, se você assumir isso. É praticamente impossível. Então, dizer que o Caste é alguém da extrema direita chilena, similar ao Bolsonaro, hoje eu já não diria. Eu disse que não era igual ao Bolsonaro já há algum tempo. Hoje eu já digo que ele é distinto ao Bolsonaro, que ele é outra coisa, é um líder político com uma sagacidade muito maior, né? De flexibilidade, de movimentação discursiva, que é até surpreendente. A nossa direita aqui é uma direita eleitoralmente muito rígida com o Bolsonaro, né? Nós não temos uma liderança de direita com capacidade, com flexibilidade maior. Talvez o Moro hoje expresse isso aqui no Brasil, com uma flexibilidade discursiva um pouco maior, né? Porque, obviamente, o Moro não é igual ao Bolsonaro e pronto, assim, não dá para dizer que um é igual ao outro. Então, veja, o Boric também tinha um programa com um radicalismo até infantil, né? Para não dizer infantil, juvenil, porque ele é uma liderança dos jovens estudantes, etc, etc. Então, ele, ele, Boric, que é um deputado também do sul do Chile, né? É alguém vinculado a questões complicadas, especialmente em relação aos indígenas do sul, aos mapute. E para surpresa de muitos, atenção, os mapute vão votar na direita. A maior parte da população indígena, pelas pesquisas, apoia o caste, não o Boric. Então, isso é, embora a bandeira mapute estava lá nas praças em 2019, de onde vem o grande apoio do Boric, né? É muito difícil imaginar que, se não as lideranças, sim, vão votar no Boric, mas a massa da população indígena, de acordo com as pesquisas, não vota no Boric. Então, essa é uma outra surpresa da eleição, da eleição chilena. Um paradoxo, vamos dizer assim, né? Então, veja, é uma eleição muito complexa. Imaginava-se que, se o Boric continuasse com o mesmo discurso do primeiro turno, o Boric iria perder essa eleição já de saída. Por quê? Porque ele não iria angariar apoio de muitos setores sociais e políticos da sociedade chilena a seu favor. E ele não cometeu esse erro, que, de certa forma, foi até impulsionado pelo Partido Comunista. Logo depois do segundo turno, o líder do Partido Comunista declarou que não mudaria o programa. E o programa precisou ser mudado. E o Boric mostrou muita capacidade de liderança, articulando setores intelectuais mais amplos do que o apoio da frente ampla e da esquerda mais dura. Setores da centro-esquerda que tinham perdido a eleição, né? O pessoal da consertação, etc. Foi para o programa econômico do Boric e hoje o programa econômico do Boric tem largo apoio. Por isso que o Boric está, por isso e por outras razões, é uma coisa sempre mais complexa. O Boric está, digamos assim, cinco pontos à frente do Caste nas principais pesquisas. Hoje por hoje, nós poderíamos dizer que o Boric ganhou a eleição, né? E o Caste, por que o Caste se movimenta também no sentido de mudar o seu programa, mudar a sua feição? Porque percebe que o movimento do Gabriel Boric foi um movimento exitoso de articular, trazer para o apoio da sua candidatura a democracia cristã, o partido socialista, o partido por la democracia do Ricardo Lagos, né? Trazer todas essas lideranças para junto dele, para votar por ele, né? Por que tudo isso? Aí você tem a questão da constituinte, da eleição para a constituinte e do, da maioria, vamos dizer, progressista na constituinte. Para o Chile, seguramente, né? Vai ser um êxito maior, uma esperança maior de determinadas mudanças, se Boric vence, porque há uma, 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 uma composição maior do ponto de vista programático e de expectativas entre o Boric, presidente e o que se está fazendo na constituinte. A constituinte tem uma, uma voz e uma inclinação mais progressista, então, uma coisa conecta com a outra e é possível manter esse Chile de uma economia avançada, de uma integração, uma globalização muito positiva que se conseguiu. Diga-se de passagem, viu, Aloysio? Não se conseguiu por conta do Pinochet, se conseguiu por conta da concertação. A concertação, depois da vitória de 88 e de 90, né? Com a vitória do Patrício Ewing no Chile, ela, sim, fez a integração do Chile à economia mundial, depois do Pinochet. Claro que pagou um alto preço com a manutenção das estruturas do Pinochetismo, da própria Constituição de 80, né? Mas governou 20 anos e, de fato, foi a coalizão política que, digamos, que fez com que o Chile se integrasse de maneira muito ativa à economia global, talvez o país latino-americano com a melhor integração. A economia chilena não é do tamanho da economia brasileira, né? Obviamente a economia brasileira está num outro patamar, né? É outra coisa, pensando na economia, na economia chilena, mas a economia chilena é uma economia muito mais integrada à globalização do que a brasileira. Eu visito o Chile há muito tempo, várias vezes, porque pesquisei a sua história e o que me chamava atenção era essa vinculação com o mundo que nós não tínhamos aqui no Brasil de maneira tão profunda, tão, tão, tão forte, né? Como eu via ali no Chile. Eu acho que isso é um ponto de avanço da sociedade chilena que não se pode perder. Agora, o Chile da concertação foi um Chile que se adaptou ao neoliberalismo, né? E isso gerou muitos, muitos entraves, isso gerou um déficit social muito grande. É um país muito desigual. Não há tanta pobreza, mas há muita desigualdade. Então, a, a, digamos, esse tema da nova constituição garantir mais direitos sociais, vamos falar assim, a constituição chilena tem que se aproximar um pouco mais da brasileira, da constituição de 88, garantindo mais direitos, mas não pode correr tantos riscos quanto a nossa corre do ponto de vista institucional, especialmente do sistema político partidário, etc. Isso é, isso é ponto pacífico. Eu acho que os chilenos vão evitar isso. Mas fica muito claro que Boric não é uma liderança extremista da esquerda. Boric não tem nada a ver com Maduro, não tem nada a ver com Ortega, não tem nada a ver com nada disso. É claramente um líder aberto a um programa social-democrata, né? Um programa, um programa de, de, enfim, recuperação do Estado no sentido de defesa social, que o neoliberalismo tinha cortado no Chile. Então, recuperação disso. recuperação da água como um bem comum, a privatização da água no Chile é integral, né? Então, essa, essa, isso é uma questão muito, muito, muito difícil, muito sensível, especialmente para a agricultura chilena, que é uma agricultura de desempenho mundial, né? Então, há inúmeras questões, é muito alongar aqui, não é o caso. Então, inúmeras dessas questões, eu acho que a esquerda chilena está tendo uma sensibilidade muito avançada frente a outras esquerdas, né? Uma sensibilidade muito avançada. Eu acho que se parece aí com alguma parte da nossa esquerda social, não a nossa esquerda partidária, na nossa esquerda social. Eu acho que a esquerda política chilena responde muito bem a isso. E talvez seja essa a razão, pelo menos no dia de hoje, que a gente pode dizer do Boric estar à frente. E se ele vence, eu acho que é um algo, algo muito importante. Agora, sem mistificações, né? Ah, Boric é o Lula do Chile, pelo amor de Deus. Então, não vamos, não vamos falar nesses termos, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é algo bastante avançado e eu acho que as pessoas têm que entender nessa dimensão. Só para finalizar, quando ocorreram aquelas manifestações fortes, né? Milhares, milhões de pessoas, até com alguma violência de ambos os lados, dos manifestantes e depois os policiais. Nós sabemos aquela coisa dos tiros de borracha que cegaram muitas pessoas no Chile, no contexto das manifestações. Aquilo precisava de uma solução institucional. E foi o que foi feito no parlamento, né? As lideranças políticas se reuniram da direita à esquerda e foram capazes de responder a seguinte questão. Qual é a saída? A saída é chamar um plebiscito para os chilenos dizerem qual é a nova ordem social do Chile. Então, daí que vem a ideia do plebiscito para uma nova constituição, que tipo de plebiscito, a questão da paridade com as mulheres, dos indígenas. É desse contexto de mobilizações onde Boric assumiu um papel protagonista. É aí que ele sai da sua liderança social, estudantil, parlamentar, que é mais para uma liderança nacional, porque ele é um dos protagonistas da esquerda que articularam esse grande pacto que deu na nova constituição, na constituinte, né? Que vai fazer uma nova constituição. Muitos setores da esquerda, da extrema esquerda, do Partido Comunista, não queriam esse tipo de coisa. Então, isso diferencia o Boric dessa esquerda comunista. Diga, desculpa. Não, a gente vai... Para aproveitar o tempo também, a gente quer virar um pouquinho aqui e trazer para o Brasil, né? Para a comparação dessa eleição que a gente... Aqui no Brasil, a eleição começa bem antes do que o pleito em si. Lá está polarizado agora, entre a esquerda e a extrema direita. Aqui no Brasil, parece que já está polarizado entre Lula e Bolsonaro e, por isso, talvez até esse tipo de comparação e é bom esse esclarecimento que o senhor fez. Aqui no Brasil, diferentemente de lá, lá o voto não é obrigatório e está polarizado a disputa. Aqui o voto é obrigatório e também a disputa polarizada entre esquerda e direita. Há espaço para algum candidato centrista, seja um centrista mais alinhado à esquerda ou alinhado à direita para quebrar essa polarização do Brasil, na opinião do senhor? Então, veja bem, eu não diria que a eleição do Chile está polarizada. Na verdade, a eleição do Chile tem duas propostas, né? Duas propostas e duas lideranças. Pelas notícias que nós temos, se a gente chama o Brasil do anti-bolsonarismo e do anti-lulismo como polarização, e aí isso se dá através da... São dois mitos, né? Duas coisas etéreas, duas coisas que se fazem por si mesmo. No Chile, essa polarização não se dá. Alguns setores da esquerda querem chamar o caste de fascista, é o fascismo que está voltando. é um equívoco. Outros setores querem... Boric, porque Boric vai ser o novo Allende, é um outro equívoco. Não é nada disso. Então, eu não chamaria de polarizada, é uma outra situação a chilena, mas eu compreendo a sua pergunta, Neto, não tem dúvida. Aqui no Brasil a gente tem isso. Na verdade, eu chamaria de uma maldição. É a maldição da polarização, né? Aqui no Brasil. E essa maldição começa com o nós contra eles, né? Lá desde o PT, do surgimento do PT, vocês são todos iguais, nós somos a redenção, nós somos a salvação. Depois vem os governos do PT e vem a corrupção, etc. E tal. Aí emerge esse negócio dos outsiders, etc. E tal. Contra o sistema, contra o PT, contra a democracia, contra tudo, contra a política. Então, essa maldição está se configurando agora. Lula, Bolsonaro. Agora, os outros candidatos, possíveis candidatos, carregam outras maldições. Se você olhar, por exemplo, para o governador Dória aqui de São Paulo, só um bolsonarista acredita que o Dória foi negativo. Só um bolsonarista. A coisa da vacina, a coisa disso, a coisa daquilo. No entanto, o Dória monta uma equipe extraordinária do ponto de vista econômico, social, de inovação, etc. E tal. Muitas vezes, as pessoas admitem isso. Mas parece que o Dória carrega uma maldição que precisa ser explicada. O Círio Gomes, ele tem outra maldição. O Círio Gomes tem a maldição do passado. Parece que ele quer voltar aos tempos do Brizola, do Getúlio, que é aquela coisa de um nacionalismo entranhado, de um nacionalismo quase que visceral. e outros, sei lá, se você for falar no Moro. O Moro tem a maldição de que foi o juiz que condenou, que não sei o quê. Então, você não discute muito a ideia do sujeito. Ah, ele foi tal coisa. Entendeu? Então, não se discute substantivamente. Então, essa polarização, Neto, eu acho que gerou essa maldição de nós não podermos abrir e dizer olha, eu estou mais de acordo com isso, menos de acordo com aquilo e tal. Vamos conversar sobre isso. O que será do futuro assim, do futuro assado? Então, quem é contra Lula é taxado de bolsonarista. Quem é contra o Bolsonaro, os bolsonaristas dizem que você quer a volta do roubo, da corrupção. Quer dizer, isso tudo é uma maldição para a democracia brasileira. A gente vai ter que encontrar ali, talvez na cultura do futebol, quem tira esse burro enterrado na trave para que a gente possa vencer o jogo. Mas, de qualquer maneira, Neto, eu não saberia te dizer agora se é a emergência desse candidato de centro para superar essa polarização, superar essa maldição. Parece que está sendo uma sina da democracia brasileira, uma coisa muito difícil. Tem uma questão interessante aí, já que o senhor colocou, o Arnaldo citou agora o surgimento de uma possível via, terceira via desse centro, centro-esquerda ou direita. Aí o senhor citou agora várias vezes a palavra maldição, enfim. Como é que eu vou perguntar ao senhor sobre o centrão? É possível ganhar uma eleição sem o centrão? Que as últimas que a gente percebe, vê aí, desde o próprio Lula, que teve lá o seu vice do PL. Hoje, por exemplo, ele está, o Bolsonaro está lá no PL, o Bolsonaro se diz centrão. Então, é possível ganhar uma eleição sem o centrão no Brasil? E depois, seria possível administrar um Brasil sem o centrão? Então, eu acho que ganhar a eleição sem o centrão é possível. Porque o centrão é, por natureza, inorgânico. E do ponto de vista eleitoral, muito dispersivo, porque ele é muito localista, regionalista, etc., etc. Agora, governar sem o centrão é impossível. Por quê? Porque aí o sistema brasileiro permite essa expressão da sociedade que são os políticos que vêm do centrão. São políticos pragmáticos, não ideológicos, muito distantes da ideia de um programa de governo, propriamente, muito fisiológicos, patrimonialistas. Quer dizer, todos os males da sociedade brasileira emergem e estão presentes no centrão. Mas não só no centrão, até nos setores renovadores. Então, aí há uma combinação sinistra entre renovação e conservação. Renovação e conservação. Então, um cientista político, sociólogo aí do Rio de Janeiro, Luiz Werneck Viana, já analisou muito bem essa situação brasileira, que é essa dinâmica entre renovação e conservação. É necessário introduzir um processo no qual a renovação supere a conservação, e isso vai ser através de um processo político longo. Não vai ser uma revolução, vai ser um processo político muito vagar, muito gradativo, etc. E os atores desta renovação precisam ter muita sabedoria para fazer isso. Em algum momento, por capacidade técnica, científica, etc., e até política, o Fernando Henrique foi capaz de fazer isso. Em outros momentos, o Lula foi capaz de fazer isso. Mas, nos dois, nós percebemos que o momento em que a renovação se sobrepôs sobre a conservação foram poucos esses momentos e não deixaram raízes substanciais na sociedade. Então, eu acho que esse processo é um processo muito difícil na sociedade brasileira. É a nossa sina. É a nossa sina que nós nos modernizamos. Talvez... Eu não chamaria de maldição no sentido que eu usei da nossa maldição. Agora, é uma sina por quê? Porque nós nos modernizamos, como disse também o Werner Kigener, nós nos modernizamos mantendo o latifúndio. E aí o latifúndio se modernizou. Não houve o espraiamento da reforma agrária no Brasil. Isso gerou consequências estruturais muito pesadas para a sociedade brasileira. De segregação, de desigualdade, de apartação das pessoas. E a outra questão é a questão da escravidão. A escravidão, o fim da escravidão foi um processo também sinistro, um processo que não ajudou a integração, a homogeneização da sociedade com a ideia republicana de todos são iguais, todos têm direitos, etc. Então, a abolição vem junto com a república, e a república carrega os males da escravidão por muito tempo. Então, esses dois pilares que foram encontrando soluções diferenciadas. O latifúndio virou uma grande empresa agrária. A integração dos negros, etc., tem momentos significativos na nossa história, até antes das cotas. Então, tem momentos significativos que fez isso avançar. Nós temos que seguir nessa trilha. Isso vai renovar a sociedade brasileira. Agora, a política precisa estar sensível a isso, precisa encontrar os seus caminhos. Professor, última pergunta. Eu vou começar com a ressalva que fiz na primeira. História é boa para o passado, não para a gente fazer exercício de futurologia. Mas eu sou um professor, um estudioso, um escritor, entende muito, como demonstrou aqui, a realidade do Brasil, da América Latina. Qual projeção só faz enquanto analista, enquanto cidadão das eleições brasileiras de 2022, presidenciais? Ver a possibilidade de Lula ganhar no primeiro turno, como algumas pessoas apontam? Ou acha que isso não vai acontecer? Se só Fernando Henrique conseguiu, Lula, mesmo no auge da popularidade, não conseguiu fazê-lo? E se acreditando mais no segundo turno, quem o senhor acha que tem mais chance? Logicamente, todas as pessoas apontam Lula e Bolsonaro, mas trazem também o Sérgio Moro, em muito pouco tempo consolidado, numa terceira posição. Como é que o senhor projeta? Olha, é difícil dizer isso agora. Como você lembrou, o Lula nunca ganhou no primeiro turno, no auge da popularidade. Pode ser que ganhe agora? Eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que não. Eu acho que não ganha no primeiro turno. Eu acho que o Bolsonaro também. Imagina-se pelas pesquisas e pela situação que o Bolsonaro vai decair. É possível. Mas ele é o presidente. Ele acaba de conseguir aprovar uma política pública muito favorável a ele, que é o Auxílio Brasil. E isso vai jogar ponto politicamente para ele. Acho que o Moro é a novidade na conjuntura. É possível que ele agregue setores e ultrapasse essa situação e chegue a destronar Bolsonaro da segunda posição nas pesquisas. Mas a campanha está começando lentamente. Nem mesmo o Lula diz que ele é candidato. Enfim, nem pode dizer. E assim por diante. Mas nós sabemos que essas coisas se põem dessa maneira mesmo. Eu não... Do meu ponto de vista pessoal, a eleição tem um primeiro momento, que é um momento plebiscitário. Eu acho que é de avaliação e dizer sim ou não ao governo Bolsonaro. Então, esse é um momento plebiscitário. E o outro momento é quem é que eu quero para o futuro, para a gente sair dessa maré, como sempre lembra o Fernando Gaveira. Como sair dessa maré? Dessa maré bolsonarista, desse negacionismo, desse governo muito ruim que foi o governo do Bolsonaro. Então, eu tenho a impressão que, a partir dessa premissa, tudo está aberto. Tudo está aberto. E nem mesmo a liderança nas pesquisas do Lula está garantindo. Pode ser que apareça um candidato que consiga, ou uma candidata, já que a Tebit também se lançou, um candidato que consiga, vamos dizer, gerar uma expectativa agregadora da sociedade. De maneira que, dependendo do resultado, a gente vai ver se o nosso futuro é bem fazejo ou não, viu, Aloysio? É no máximo o que se pode dizer. Uma coisa é certa, nós temos que ultrapassar um governo que foi ruim. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que está bem aberto e eu acho que ninguém pode fazer esse jogo dessa maneira. Tem que, talvez, jogar que nem o Grêmio ontem, né? Começou e parecia arrasador, infelizmente. A coisa não deu, o resultado não foi bom, porque jogou mal o campeonato inteiro. Então, agora, se o Lula conseguir convencer convencer de que ele é capaz de responder positivamente para nós aqui brasileiros, porque ir para a Europa e fazer aqueles discursos, etc., que o europeu gosta de ouvir e tal, especialmente a esquerda europeia, isso aí é muito fácil e muito tranquilo. Na hora que ele foi para uma entrevista mais complicada com as duas jornalistas lá do Rio País, a coisa começou a ficar difícil e é mais ou menos o que ele vai enfrentar aqui, na campanha. Ele não vai enfrentar aquele parlamento que vai de pé e bate palma. Lá em Paris, a prefeita de Paris, que homenageou o Lula, não é isso? A prefeita do Partido Socialista, que homenageou o Lula, bem, está na maior dificuldade para se tornar candidata a presidente. Ontem mesmo, lançou um apelo a todos os candidatos de esquerda para formar uma frente única, porque senão não vai conseguir tirar a eleição presidencial francesa da mesma, não da mesma polarização, da disputa entre Macron e a extrema-direita francesa. Então, aquela prefeita, muito boa prefeita lá de Paris, que homenageou o Lula, também está em dificuldades. Então, não é... A política é muito complexa, muito aberta, é importante discutir política, é importante ouvir e pensar. Eu queria até me dirigir aos ouvintes, principalmente, da Rádio Pura, é preciso ouvir, é preciso pensar, é preciso se abrir à reflexão para pensar a nossa situação individual e a situação do Brasil, porque nós vivemos numa sociedade integrada onde as coisas são importantes. Queria, antes de finalizar, dizer como a política é complexa. no Chile, eu falei isso lá no início da nossa conversa aqui, no Chile, na época do Salvador Allende, existia um grupo de extrema-direita chamado Pátria e Libertá, que fez vários atentados contra o governo Allende, etc. Inclusive, o maior deles foi em junho de 73, um levante de tanques, etc. Morreram mais de 60 pessoas nesse dia em Santiago, embora o golpe não tenha dado certo, antes do golpe final de setembro. Eu tinha um líder, e esse líder do Pátria e Libertá hoje declara apoio ao Gabriel Boric, a esquerda, o candidato da esquerda chilena, então, contra o candidato da direita. Então, a política tem dessas coisas, de mudanças, mas mudanças profundas, com argumento, não mudanças de interesses diretos, pessoais e eleitorais, mas mudanças profundas, onde as pessoas argumentam as suas posições e defendem certos pontos de vista que o sistema democrático possibilita que aqueles que convençam a sociedade levam a adiante. Quanto mais cultura democrática, quanto mais abertura, pluralismo, audição, debate, sincero, mais a democracia pode avançar, e eu espero que isso aconteça nesse processo eleitoral no Brasil de 2022. ou como diz o nosso ouvinte aqui, está sempre interagindo com a gente no Face, é um ouvinte, acho que número um, como sempre o Luiz fala, o Maurício, Maurício Batista, ele trocou, era Furel, agora Batista, ele diz ali, numa frase que ele postou aqui, terminando o raciocínio do senhor lá da sina, da maldição, ele botou, só jogando sal grosso. Também vale. Também vale. Também vale, claro, evidente. Bom, meu caro professor Alberto Ágio, que satisfação, que alegria poder contar com essa gigantesca contribuição que o senhor nos deu nesta manhã para clarear, para jogar essa luz sobre todas as análises que nós, e eu digo como eleitor, podemos fazer a partir de agora, talvez com mais clareza. Muito obrigado, agradeço aqui muito e espero que o senhor tenha gostado também e que volte outras vezes e que possa estar conosco aqui sempre no grupo Folha da Manhã, na Folha FM, claro, mas todo o grupo Folha da Manhã. Muito obrigado. eu que agradeço, Cláudio, agradeço a Luísa, Neto, vamos acompanhar e estar junto aí. Eu fico muito feliz de ter participado dessa conversa. Muito obrigado. Neto? Professor, muito obrigado pela aula, não só pela entrevista, muitas coisas que a gente aprende aqui também. essa interação com a academia é extremamente importante, trazer a academia para fora, para as pessoas possam ouvir, os pensadores da academia também. Muitas vezes ficava, hoje em dia as pessoas falam mais extra-muro, mas muitas vezes ficavam presos dentro dos muros das faculdades, das universidades. Então, extremamente importante, muito boa a entrevista, muito obrigado. Perfeito. Aluísio? É, endossar o Neto, esse diálogo entre academia e sociedade fora dos muros universitários é sempre muito importante. Eu conheci o professor Bercoácio através dessas entrevistas, e algumas entrevistas brilhantes que deu a imprensa na mídia nacional, daí o interesse de trazê-lo aqui para trazer o nosso ouvinte aqui da do norte fluminense, essas análises. Eu conheço profundamente quando ele mostrou aqui, a realidade não só do Brasil como da América Latina, tem publicações sobre isso, né, e só lembrar que eu acho que sempre fica a frase de efeito, né, tem a maldição, tem a cena que ele falou aqui, mas a cabeça de paralelipípedos talvez tenha sido é, e muitas vezes se atribui a Chico Buarque a capacidade de ter usado como poeta da nossa música essa palavra, ele vai passar, né, e falar só Chico para fazer, mas não é verdade não, Augusto dos Anjos, paraibano, quase 100 anos antes dele, usou o paralelipípedo também, traga um paralelipípedo no epigastro, então, e professor aqui, honra essa tradição aí da, de Augusto dos Anjos, Chico Buarque, com ele também um, quase que um verso, né, cabeça de paralelipípedo. Tá bom, grande abraço. Obrigado, mais uma vez, bom dia para o senhor, bom final de semana, grande abraço. começamos então ao vivo com o professor da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, professor Alberto Agio, especialista em história política da América Latina, historiador. São oito horas e cinquenta e um minutos, é reta final do programa, só para a gente concluir aqui, tem comentário de você, entrevista sensacional, conteúdo fantástico, que aliás, para quem não pôde acompanhar toda, vai estar em podcast, ou até mesmo nos links aqui das nossas redes sociais, e amanhã também vai estar no jornal Folha da Manhã, correto? Sim, de maneira, não dá para botar a entrevista toda, né, mas de maneira, de maneira, de maneira resumida, né, tem espaço impresso, tem espaço predeterminado, né, como o online, né, mas vai estar amanhã, sim, com devido destaque, muito boa entrevista, realmente, conhecimento que ele tem da realidade brasileira, latino-americana, e a capacidade de fazer pontes entre elas, né, parece que pôr menor, ele conhecer a realidade do Brasil não é nem, assim, tão difícil, a realidade política, né, analistas conseguem fazer isso, mas é, esse tipo de, de conhecimento em outros países, né, e a capacidade de realizar ponte entre essas, é, no que há de diferente, no que há de comum, por exemplo, como ele pontuou, em relação à pergunta de Arnaldo, né, eu acho que, são poucos, é muito boa a entrevista, realmente, e muito equilibrado, eu acho que a gente teve aqui, críticas vindas da, da direita bolsonarista, e da esquerda lulopetista, o que quer dizer que a entrevista foi boa, que se equilibra entre essas duas coisas, se consegue ser criticado por ambos, é porque, tem um belo, é um belo sinal de que o professor tem dito coisas muito acertadas. 99% de chance de ter acertado, é, Arnaldo, você comenta pra mim aí, por favor, deixa eu trazer, que nós tivemos uma semana aí, né, na expectativa, daquele final de ano, a Luísa também, por favor, é, do final de ano, queima de fogos, não tem, tem, não tem, que é a mais tradicional, a mais famosa do Brasil, que é a de Copacabana, ontem, o Eduardo Paes, eu acompanhava o finzinho, da, o finalzinho da entrevista, dele, coletiva, no, no RJ, né, da capital, e, teve até uma, uma pergunta muito interessante, a prefeitura, e aí ele anunciou, já havia anunciado, que, de acordo com o comitê, que combate aí, essa pandemia da Covid, é, haverá queima de fogos, tá liberado pra queima de fogos, em Copacabana, e aí a repórter perguntou, o senhor é responsável, a prefeitura é responsável, pela, é, pelo que pode acontecer, com essa, aglomeração que vai existir, e aí ele admitiu, enfim, aqui também, nós já temos agora, dez, é, vocês fecharam a imagem aí, gente? Estou tudo com a imagem fechada aí, mas vocês estão aí, né? Aluísio e Arnaldo, é, e aqui também, em Campos, nós temos agora, é, dez pacientes, sendo pesquisados, é, investigados, com a, possibilidade, claro, sendo, se é o Ômicron, ou não, comenta sobre isso, Arnaldo. Ou você, seu microfone está fechado, sua imagem está fechada, aqui, ó, acho que é, voltar aqui no, ok, Arnaldo, você está aí? Bom, Arnaldo, Aluísio está por aí, eu tive um problema, eu tive, eu tive um problema com a bateria, foi, até te mandei mensagem aí, ah, desculpa, não vi, hum, tá, tranquilo, agora sim, agora sim, o celular caiu, eu não conseguia ver nada, você colocou aqui, chama a Luísa, a Luísa, é sexta-feira, eu tive o mesmo bateria, eu tive muita água, mas essa questão da variante, e essa que são os fogos em Copacabana, nós falávamos aqui durante a semana na Nogueira, Copacabana, por mais que tenha show, a atração, sempre vai ser a queima de fogos, eu comentava do dia, a única vez que eu fui, eu acho que vai ser a única mesmo, porque é muito tumultuado, é bem complicado, enfim, eu assisti a queima de fogos na casa de Sônia Ferreira, estava lá em cima assistindo, e você percebe nitidamente, de 15 para a meia-noite, o movimento, aquela multidão chegando, tem que vir andando pela veia solta, então chega ali pelo posto 6, o apartamento estava no posto 5, vai chegando ali pelo posto 5, o pessoal, vem andando, você vê aquela multidão, e quando acaba a queima de fogos, é o movimento inverso, então assim, é muito nítido que a grande atração é a queima de fogos, essa responsabilização é, eu conversava dia desse com a Luísa por telefone, faz até dar uma boa cartada, ele falou, estou seguindo o comitê estadual, então não vai ter, depois Castro chama para conversa, pode cair na conta de Castro, os dois podem pagar eleitoralmente, caso isso aconteça, não só podem, como vão, mas para Castro a conta vem muito antes, porque ele é candidato na próxima eleição, aí a Luísa fez o paralelo, mas Paz também sabe que ele é a noiva desejada dessa disputa, então ele sabe que o governador não ia deixar de fazer o que ele realmente queria, porque o prefeito queria ter feito isso desde o início, que é a manutenção da festa, e em campos, a gente tem que tomar um certo, até um pouco de cuidado, na hora da análise da informação, para esclarecer que todos os casos são sequenciados, todos os casos vão ser investigados se são da Ômicron, mas não quer dizer que há suspeita ainda da Ômicron em campos, é um alerta que está sendo averiguado, e esse sequenciamento tem que ser dessa forma, é o protocolo que preconiza que isso aconteça, mas ainda não temos, felizmente, é preocupante porque nós zeramos leitos, só isso já é preocupante, temos 10 pacientes internados, então o que mostra mais uma vez que a pandemia está aí, que o vírus continua circulando, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado na análise, sobretudo aqui na rádio, que a gente está falando, e a pessoa assimila isso muito rápido, para não parecer que já tem casos suspeitos em campos, não tem, tem 10 pacientes internados, estamos averiguando qual é a procedência desse vírus, estamos, no caso, os cientistas que fazem análise, eles estão averiguando qual é a procedência, e entre essas análises também, atestem se é a nova variante ou não, Nogueira. Sim, não, perfeito. Ô, Aluísio, recentemente, acho que foi semana passada, você comentava aqui sobre a questão da realização do carnaval, com essa chegada da variante Ômicron, e aí você até falou, os bolsonaristas estão certos no que diz respeito, a depois de realizar o carnaval, aglomerar e promover essa loucura toda de aglomeração que a gente sabe, depois querer colocar a conta na conta do presidente da república. Você acha possível isso também ter sido evitado, ou evitar para o Réveillon do Rio de Janeiro, conforme o Arnaldo falou? Nogueira, eu já falei aqui, e repito, eu espero, estou com 49 anos, que a Lívia já vive mais de metade da minha vida, certamente, mas espero que a vida me reserve ainda a oportunidade de ver os responsáveis por 400 mil mortes, de necessárias, entre mais de 600 mil brasileiros, serem julgados, presos, condenados e presos, espero, espero, quem quer que seja, e suposto, reforço, que os bolsonaristas estão cobertos de razão, cobertos de razão, ao afirmarem que é uma temeridade, você promover, fecha de final de ano e fecha de carnaval, depois que ele joga a conta do presidente da república, quem quer que seja ele, é um absurdo, é injusto, Bolsonaro já tem seus próprios, seus próprios pecados para pagar, com relação à pandemia, esse não, esse não é dele não, acho que é um alerta de arnaldo importante, é ressalvar, inclusive o ouvinte aqui, o Birber Neto, coloca aqui, 10 casos de análise mais preocupante, meu amigo Rubinho, um abraço, Sandro Martins aqui, bom dia a todos, da Folha FM, ligado na Sra. Obrigado, Sandro, vários outros comentários, é importante, Arnaldo, Arnaldo ressalvou, que não são suspeitos de Omicron, estão sendo a possibilidade, chegou o Brasil, é uma variante de preocupação, vindo do sul da África, é importante a gente saber, se tem ou não, se chegou aqui a Campos ou não, tem uma coisa certa, vai chegar, isso é, pula de 10, vai chegar a Campos, como chegou a P1, do Amazonas, como chegou a Delta, né, que veio da Índia, vai chegar, vai chegar a Campos, a Omicron também, o que eu acho, assim, eu sou leigo, mas o que eu acho, mais temeroso, uma festa como o Réveillon, do Copacabana, que eu fui a vários, né, eu fui a vários, eu acho que eu vi uma ali na Copacabana, é, não vou certamente a essa, acho mais temerário, do que a própria Omicron, é o seguinte, a Omicron é uma variante de preocupação, mas há centenas de variantes da Covid no mundo todo, eu citei aqui, eu citei aqui, é, uma, uma brasileira, manauara, que é a P1, foi o que foi mais difícil da pandemia, a Delta, quando chegou, felizmente, a gente já estava com vacinação, já em andamento, e a Omicron também chegou, com a gente com vacinação, já, mas mais adiantada ainda, agora, tem países, que não tem o nível de vacinação do Brasil, né, que já está ali na trigésima, posição per capita, né, trigésima e pouca, per capita, é, não tem, a África, por exemplo, tem, tem, tem países que não chega a 10% de vacinação, o que isso quer dizer? Esse vírus está circulando e está mutando em todos os lugares do mundo, que gera variante de preocupação, gera variante que não se preocupa um tanto, ou que talvez ele não tenha sido, nem, nem, nem tido o seu RNA, é, demodificado, catalogado, porque, é, os vírus, discute se são servidos ou não, né, os vírus pode gerar, se ele está no RNA, é o nosso, dos animais e plantas, estão, estão no DNA, e você vai ter, seguramente, de 2 milhões de pessoas em Copacabana, você vai ter um cara da Mongólia, você vai ter um cara da África, você vai ter um cara da Oceania, você vai ter um cara de tudo, tudo que tem lugar do mundo, Copacabana, fora do Réveillon, andar com a Copacabana, é um zoológico humano, você ouve, você ouve, se você ficar parado, sem falar nada, andando na rua, na Atlântica, você vai ouvir lima de tudo, quanto é lugar do mundo, fora do Réveillon, muito mais no Réveillon, essas pessoas, trazem consigo, dos seus países, continentes, esses vírus, que vão todos, se juntar em um lugar só, com 2 milhões de pessoas, o que vai sair disso, mais grave do que a ONU, pode ser um novo vírus, totalmente diferente, é uma possibilidade, a gente, a gente, na verdade, nem especialista sabe, pode apontar, o que vai sair dessa, desse tutti-frutti, de estepa, de tudo que está ao lado do mundo, né, a gente tem que lembrar, que a gripe espanhola, como é que se deu a gripe espanhola? Pessoas, que tinham vírus da gripe, em vários lugares, que tinham mutações, se juntaram, nas trincheiras, da Primeira Guerra Mundial, esses vírus se mutaram, ali, naquelas trincheiras, em condições insalubres, né, porque vírus da gripe, da Austrália, não era o mesmo vírus da gripe, do Brasil, que não era o mesmo vírus da gripe, dos Estados Unidos, da Inglaterra, se juntam ao mesmo tempo, em condições insalubres, deu o H1N1, que é a gripe espanhola, que hoje a gente vacina, né, graças a Deus, vacina, então, eu acho uma temeridade, acho que o país está fazendo um bom governo no Estado do Rio, o Paulo de Castro tem feito, pelo menos, para o Porto Fluminense, um governo bastante sanitário, aqui com o Campos, né, eu acho que tem boa chance de se eleger governador na próxima eleição, e acho que se arriscou demais o que estão fazendo, né, e, 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 pondo em risco a saúde, eu acho que deveria, eu sou particularmente contrário, e acho que vai ser uma, enfim, não deixa de ser um experimento também, né, se não der uma nova onda da pandemia, uma nova cepa mais agressiva, pode ficar provado que a vacinação na casa dos 65, 60%, que é o que a gente está, torna isso isente o país de passar por uma nova onda, agora, se isso der certo, ótimo, se der errado, são vidas perdidas, né, então, se você tem vida na aposta, amigo, não faça, problema é esse, problema é que não é um carro que você vai perder, não é uma casa, um dinheiro, você vai perder a vida, e vai ter, aí tem, naturalmente, Réveillon, espalhado também por todo o Rio, tem Bangu, tem Sepetiba, Penha, Ilha do Governador, Flamengo, Madureira, Piscinão de Ramos, tudo com 8 minutos, e claro, Copacabaro com 16 minutos de fogo, talvez, mas eu quero dizer, Nogueira, que as pessoas do mundo todo não vão estar no São Paulo, vão estar em Copacabaro, sim, o problema é que as pessoas, que o cara, certamente, vai ter um cara, que está falando assim, pega um país qualquer, a do da Asa, o da África, o da Oceania, vai ter, um cidadão, um cidadão desse país, em Copacabaro, na queima de fogos, certamente, vai ter, e ele pode estar o vírus, entendeu, e lembrar outra coisa, desculpa, Nogueira, lembrar que o Rio, está vivendo uma epidemia de gripe, a cidade do Rio de Janeiro, é, sim, sim, e, aliás, a Prefeitura, ficou até de retomar a vacinação, contra a gripe H1N1, e, e aí, Aluísio, e entra um outro, complicador também, que você falou, vem gente do mundo todo, e vem como? Vem, desembarca aí, né, nos aeroportos nossos, e não tem a necessidade, no Brasil, é um dos poucos, né, que não tem a exigência lá do, daquele, da comprovação da vacina, do, do passaporte da vacina, né, é, o Ministério da Saúde, tá, determinou, cinco dias de, somente cinco dias, né, pra que você, fique aí, resguardado, né, sem, de quarentena, e eu pergunto a você, como é que vai controlar, cinco dias de, números, sem, sem número de pessoas, que chega aí, do país, todo dia, vai acompanhar como isso, a pessoa vai ficar, aonde? em casa, então, praticamente dizer, que tá de porteiras abertas. É, se me desculpa, pra não perder o gancho, vai ficar em casa assim, na casa de mãe Joana. Exatamente. Exato, vai ficar em casa nada. Sem nenhum preconceito, pelo amor de Deus, as religiões matricas ficando, elas fazem o que o maior respeito. Claro. Tanto que os cristãs. Claro. Ou de qualquer outra matriz. Sim, claro. A pena, mas, fazer a nossa parte, né, como cristão, pedir a Deus pra proteger e guardar a gente, mas Deus deve estar também, bem enjoado de fazer isso. Meu caro Arnaldo, e meu caro Aloysio, semana muito boa, muito obrigado aos senhores, um bom descanso pra vocês, e vamos pra frente. Arnaldo, um abraço, obrigado, boa semana, né, que a gente teve aqui, e pra você também, um bom final de semana, vai a luta aí, pra preparar o Jornal Folha da Manhã, de amanhã. Melhorou um pouquinho, agora, o discurso. Eu só queria, 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 só registrar a questão da UFA de Guarulhos, que os médicos voltaram a oferecer atendimento. Tem uma guerreira de narrativa aí, uma briguinha entre Bruno Calil e o prefeito Vladimir Garotini. Calil, eu acho que, eu vi um pouquinho o tom, né, enfim, não é muito o perfil dele, a gente que o entrevistou algumas vezes, enquanto candidato a prefeito, mas não é muito o perfil dele, mas subiu um pouquinho o tom nas redes sociais. E Vladimir também sabe surfar a onda, né, porque desde terça-feira, desde quarta-feira, a gente se apoiou, questão, mas se já estava planejado, foi um problema de documentação, o que me chama atenção é que o Estado vai pagar novembro e dezembro, e a OAS vai pagar ao corpo clínico outubro, ou seja, há um desencontro aí de folhas, né, e isso a gente tem que ficar atento para as possíveis próximas manifestações. No mais, um bom fim de semana a todos. Perfeito. Muito obrigado, Arnaldo. Vladimir chegou do Céu, até que assumiria a UPA, a administração da UPA. Aloysio, muito obrigado aí por hoje, semana que vem estaremos juntos aí, se Deus permitir, aqui na bancada do Folha no Ar. Bom final de semana para você também. É, rapaz, sabe que hoje eu até que estou, esse vai ser um bom descanso, porque hoje deve ser um raro sexta-feira, que eu não vou acordar no final da madrugada e acabar de trabalhar no início da próxima, porque o ponto final de semana está com o Arnaldo, o arquivo que eu escrevi é Orlando Tomé Cordeiro, nos honrando aí com sua participação, então eu só estou mesmo com a edição. Assim, você tem que editar uma matéria de duas páginas, que é um negócio que dá um relativo trabalho, é assim, é um oásis, né, não tem o que fazer artigo mais, não tem o que fazer opinião, é um raro de ar ativo e tranquilidade. É trabalhar só até ali, só até a tarde, oh, que maravilha. Partiu a tafona. E aí o sol está ajudando, que abriu o sol hoje, né? O final de semana com 32, 33 graus aí, previsão para a região norte aqui do estado. Mas falando sério, nessa briga aí, essa nova aí, espero que dessa vez fique a coisa, eu observei também, espero que dessa vez fique, fique na política, não ultrapasse esse clube, porque da última vez ficou feio, agora a política faz parte, é como futebol, né? Tem que ouvir aqui, Palmeiras ganhou do Flamengo, tem que ouvir gozação, você não pode ver de respeito, né? Tem que ouvir gozação, ouvir muitas... E acho que isso é um primeiro negócio, cara, antes de começar o Flamengo-Palmeiras, só para ver como a rivalidade, você pode se sadia, eu mandei uma mensagem para Antunes, Cleito, que é nosso colega jornalista, radialista, palmeirense roxo, né? Roxo não, verde, por óbvio. Eu falei, ah, cara, boa sorte no jogo. Ele falou, posso estar na Itália, o papai, ele é palmeirense, só flamenguista. Acabou o jogo, eu falei, parabéns, pela vitória. Eu acho que, assim como os exemplos do ouvinte do futebol se aplicam, tristemente, à democracia brasileira, acho que os bons também poderão se aplicar, né? E isso posto, eu desejo a final de semana aí a vocês, sobretudo ao ouvinte, ao telespectador. Obrigado pela oportunidade. Tá certo, então. Grande abraço, até semana que vem. Arnaldo, até na próxima semana ou em qualquer momento extraordinário. Ainda mais é sexta, que você está de boa, hoje, solzão apareceu. Então, manda, manda os flash aí logo, o João fez, pra completar. E vamos nessa. Gente, fiquem na Folha, claro, fique aqui na 98,3. A você que nos acompanha também aí pelas redes sociais, siga a Folha FM lá em nossas redes sociais, pra você ficar por dentro de tudo. E daqui a pouco a gente volta com música. que na segunda-feira o Folha Noir volta no oferecimento de proteínas e serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.